A CIDADE NO BRASIL 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 O meu esposo trabalhou muitos anos no Mar Novo e todos os nossos filhos criamos assim na pesca, tá? E o que nós temos é o trabalho da pesca. Eu tenho uma casa aqui na Rua das Pedras, mas é de família, uma loja nossa. Aquela loja ali é de família e já receitamos muito dinheiro, mas nós não vamos entregar, nós vamos vender. Como é que a senhora vê? A senhora que durante a sua infância teve uma vida tranquila na pesca e agora com esse mundo de turistas aqui? A mesma coisa. Meu pai era pescairo profissional, toda a minha família era, então eu fui aprendendo, né? E todos nós, a mesma coisa, não muda. A busa é a mesma coisa, todo mundo é família. Mas o turismo não atrapalha a pesca? Não, não atrapalha. Não atrapalha a pesca. O turismo aqui não atrapalha a pesca. Teu marido tá lá no barco preparando pra sair. Não, ele vai pegar mais peixe que ele pescou. Já levamos quase 50 quilos pra casa e agora vamos pegar mais agora pra levar. Que peixe? Agora levamos gaiados. Agora, o nome é atum, mas aqui chama gaiado. Agora ele vai pegar as cavalas. Me diz uma coisa, a senhora me contou que a sua família toda, todo mundo formado, todo mundo com uma formação. Agora eu já entrevistei aqui dezenas de pessoas em que os mais velhos não tinham alfabetização nenhuma. Não, não tinha. Depois, os filhos tinham alfabetização até o terceiro, quarto ano e os netos universitários. Isso aconteceu com a senhora também? Comigo também, comigo. Eu fui empregada doméstica e saia à noite pra fazer meu curso, estudar, pra terminar. E depois, eu saí pra fazer o curso no Arraial do Cabo, deixava os filhos de casa pra fazer estatística pesqueira. Aí ia lá pro Arraial, fui pra Marinha, no Arraial do Cabo, fazer a minha carteira profissional de pescadora. Embarco até em navio. E aí, terminamos, aí ia estudar, acabou o filho pra terminar o segundo grau. E como é que era a vida aqui de vocês, antes da emancipação e depois da emancipação? Não, era a vida normal, não tinha perto de nenhum. Porque cresceu a cidade? Porque venderam os filhos, as faleceram. Os filhos venderam as propriedades, entendeu? Aí, mas ninguém ficou mal. Búzio é isso aí que cresceu. Ninguém, todo aqui, Búzianos, é família boa. A senhora, vocês não ficam tristes em ver a casa de vocês? Vocês nasceram, viveram, de repente sendo ocupada por porasteiros? Não, nós não temos porasteiros. Nós, aluguel. E aluguel muito bom. Aqui todos, na rua das peças tem mais quatro, cinco pessoas proprietárias. Os restos, todos os pais faleceram e venderam tudo. E a minha família não, aquela, é uma loja aí perto da igreja, a Sout, Bampo de Areia, aquele prédio lá é nosso, a minha família. Somos nove irmãos, nove herdeiros. E cada um tem suas casas próprias, até os aluguéis. Eu tenho a mim, meus irmãos, tem todo mundo. Vender nunca? Não, vender nunca. Eu moro aqui no centro da cidade, tem aquele barco chamado Pedro, que o nome, meu neto, que é bombeiro militar, o nome dele é Pedro, primeiro neto. Aquele barquinho que eu me escoltar. E aí... E aí, teu marido? E aí, nós tivemos uma vida simples. Somos casados. Primeiro casamento, não coisa, quatro filhos. E todos eles formaram. Ele vai ficar advogada, boa. Enfermeira, casada com advogado. Deixa eu conversar com teu marido. E aí, mestre, qual é o teu nome? Bom dia. Bom dia. Eu dei da miséria, eu chego os caras. Pescou o que? Aí. Pescou agora, é isso? Ontem à noite. Ontem. Aí, aí, vou guardar aí. Quanto que é o preço que eu vou pagar? Você vai ver? Pesar, né? Pesar? Esse que é o peixe. Ei, ei, tá orgulhoso? Pesa pra mim lá. Esse é o cavalo. Vai, vai, vai. Qual é o nome dele? O nome dele é Misael. Mas o apelido dele é Carrapá. Carrapá? Ih, já ouvi falar do Carrapá. Melhor pescador. Conhecidíssimo. Muito conhecidíssimo. Melhor pescador. Deixa eu tirar uma foto da senhora com esse... É um raio-fa. É um raio-fa que eu vou pra milhões do catê. É um raio-fa que eu vou te entender. Amém, oficade. Enquanto ele vai de frente, olha o ar... É um raio-出來, olha o ar.